Eu mato Poxa, o cara vem na faca pia Mais, 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 não diga E aí galera, beleza, estamos de volta aí em mais um vídeo, como vocês estão vendo aí Zula Ah, comecei há um tempo mesmo, eu jogo algumas partidas, não estava rodando nem aqui bem Mas agora ainda dá para rodar um pouco melhor Beleza, ganhei algumas paradinhas aqui e tal Deixa eu dar uma baixada aqui no áudio Na música acertar quase zero Efeitos sonosos baixos, senão vai aparecer no microfone aqui Efeitos sonosos baixos, senão vai aparecer no microfone aqui Efeitos sonosos também Eu vou jogar aqui sonosos Beleza Não sei se há A A Como é que se diz Eu vou pegar essa arma aqui bai Acho que não Deixa eu ver aqui na loja uma coisa Aqui Aqui o ruim dos Zula é o seguinte Poucas armas Pouquíssimas armas Pouquíssimas, pouquíssimas Certo Deixa eu ver quanto eu tenho a dizer Eu comprei uma arma aqui, carneira desse Não sei se está em 7 aqui Não Não está acertada não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui na minha mochila Eu tenho essa em 4 Sim, eu tenho essa daqui Pregui É Estender Caraca Se eu tivesse Zula Dava para estender essa HK 417 Pro É Eu acho que eu vou mudar Mais 7 dias só para Usar um pouco mais Usar ela Pronto Vamos lá Volta Dá o pronto E vamos embora jogar Vamos ver se vai ficar a boda O rei dos Zula Que não tem modo de correr O mapa é de frente Na neve Vamos ver o que vai dar aqui Vamos ver se vai rodar bem Na neve não Com esse pouco esse jogo galera Vou jogar mais agora só por diversão mesmo Beleza Vamos ver qual vai ser O pau já está rolando aqui Estou ligado Vamos deixar que está rolando aqui Oeeeeeepa Se vai Uuuuuh Onde? Sai daí É Sai daí doideiro Bomba Bomba Laca aí Não 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 vai sair no microfone aqui Beleza Vamo lá Gostei 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 Parece um pouco com CS Caraca Tá minhas coisas aqui Vai jogar bomba ali Vai jogar bomba Eita Caramba Ele pegou no contrapé velho Tá rodando o quadrado FPS Tá show de bola Pra mim tá beleza Deixa eu pegar nega aqui Nega de bobeira Rapaz É difícil pegar nega de bobeira aqui Olha Olhe Eita Me pegaram Me pegaram de AWP AWP mano Vamo lá Que maluco aqui Tem Eu não Eu nem consigo diferenciar maluco Caraca Nas costas ai Perdi Vamo lá Genético O jogo tá bom Não tô gostando velho Olha Primeiro Olha Tem bomba aqui Caramba Vamo lá Toma bala sem ver nada Toma bala sem ver nada Ah velho Hipfire aqui é pau Doido Tava de P90 Poucas armas Um arsenal Show de bola Servidor BR É Um jogo bem otimizado Caramba Não morre não doido Caramba Caramba Agora dá uma baixada no FPS Não morre não doido Caramba Não sei porquê Não sei porquê Não sei se os preceptos são altos aqui Eu acho que deve estar A bomba caramba Caramba É de meio Caramba 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 Olha o cara aqui, pega a costa mesmo, pega a costa. Caraca, eu não matei ele! Cadê o cara? Pegou o cara. Olha lá vem o cara aqui, lá vem o cara aqui. Headshot, vamo lá. Caramba! Ui! Ah, caramba velho! Ficaram botar nas minhas costas, eu fui perseguindo e pegou. Vamo lá, vamo lá. Olha! Ninguém tá aqui. Eu pensei que se fosse fumaço. É não. Pega em mim também. É claro. Vamo lá. Eita costa velho! Tem que ter gente ali por baixo. Deixa eu ir por baixo aqui agora. Pode vir aqui. Olha, vem aqui. Por aqui. Vem aí não. Caramba! Costa de Veto! Cris Veto! Os caras estão chegando na base mesmo. Vamos ver o que a gente faz. Tem que avançar. Tô avançando na base dele. Tô avançando na base. Tô aqui. Só na marciota. Peguei um. Sai daqui. Porque senão ela vai vir atrás de mim. Já veio. Já veio. Já veio. Me caramba! Esse arma não tenho nem visto aqui ser um brasileiro. Uma bomba mais. Se eu encostar aqui tá lascado. Tá de meio. Caramba! Lá vamos. Entra! Entra! Oxi! Assustar o diabo rapaz. Meio que entrou aqui. Eita menino. Chovei no meu rosto velho. Tô com quantos kills? Tô com seis boy. Seis? Seis kills é. Caramba! O cara tava aqui entocado mano. Ninguém viu doido. Vamos lá. Acho que é o segundo jogo que eu jogo desse. Nunca joguei nem assim. Caramba! O jogo dele bem parecido com o Flex Squad. Um pouco assim. Que você mata rápido. Que achando nenhuma bala você mata. Poxa! O cara vem na faca. Mas, mas, mas! Um dele! Caramba! Não conheço bem o jogo. Eu vou dar uma jogadinha a mais. Com ele. Pra. Funcionar um pouco. Pra ver aqui. Mais o jogo pra vocês. Caralho! Muito obrigado! Caramba! Lá o dois roxando. Tem a outra ali atrás. Um WP. Corrente. Corrente não tem mais. É que nem. É essa aqui. Tem o negócio de correr aqui mano. Eita! Bicha líder! Me viu dele! Caramba! Eu passei pelo meio! Tem um cara aqui. Pra pegar. Subterrâneo. 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 Olha o cara aqui velho, desceu, me viu Caramba, a visibilidade aqui é pau Esse mapa aqui é novo Eu vou atrás Caramba, o bicho me pegou Doido Vamos lá Ah não, eu quero pegar esse cara Ei, não, não acredito não, bicho Caramba, o bicho nunca me pegava Deu um ledzinho agora O bicho cai de uma vez Foi isso Olha o led, olha o led Caramba Caramba, eu estava rodando a 40 fps Agora, estou rodando a 20 Poxa, meu amigo Caramba Meu Deus, vamos lá Vou ficar indo subterrâneo agora Não com esse mapa, esse mapa é muito estranho Pega Caramba, os bichos matam o cara Estou achando de uma bala perdida Vou tentar abaixar um pouco as poderes de missão Se tiverem altas Mas eu acho que está, porque eu estou acertado Dá demais, eu acho que não está Está trazendo aqui nas minhas costas Olha, passou aí Ninguém pegou Caramba É galera Ganhamos aí a nossa Primeira partida de Zulu no canal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, dê o like Esse é o vídeo de terça Eu acho E até o próximo vídeo E fui Até a próxima Obrigado.